Quero que você imagine que você faz parte de uma banda. É, você veio assistir ao show hoje, não, mas você veio apresentar esse show por esse público maravilhoso de Florianópolis. E você toca um instrumento porque você faz parte dessa banda. Talvez você saiba tocar esse instrumento, ou talvez não, mas isso não importa hoje, porque hoje você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta. Essa é a sua realidade. Daqui a pouco, não, agora, eu vou contar de um até três. E quando chegar no número três, você vai simplesmente segurar o instrumento que você mais gosta, preparando para tocar para esse público maravilhoso a música da sua banda. Um, dois, três. De olhos fechados, só segura o seu instrumento. Segura, segura. Violão, guitarra, cada um com seu instrumento. Isso, só segura, só segura. Isso, segura. Prepara para tocar. Isso, só segura. Tem instrumento que a gente não conhece, tá, pessoal? Vamos ver. Só segura. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então, afira o seu instrumento agora. Vai afinando, vai. Isso, vai. Deve ser viol... É recorreco. Violão, é violino. Isso, vai afinando, vai afinando. Afina, afina. Isso. Não sei lá o que que é. Afina, isso. Batera. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai. É jazz. Vai, toca, toca, toca. E vai, violino. Vai, 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 vai. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Vai, batera. Vai, vai, vai. Vai, vai, batera. Toca, 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 toca. Vai, toca, toca. Ó, vai, tocando, vai, tocando. Vai. Toca, 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 toca. Não, toca, 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 toca. Tocando, vai, toca, vai. É o saxofone, vai. Vamos mudar o ritmo, banda. Vamos mudar o ritmo pro rock. Rock, rock, rock. Vai, banda. Vai, vai, vai. Toca, 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 toca. Vai, banda. Vai, 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 vai. Vai, banda. Toca, rock, rock. Vai, isso. Vai, 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 vai. É, eu não sei o que que é isso aí. É bom cor. É atabaque. Atabaque. Não sei, é atabaque. É, vai, vai. Atabaque no rock, vai. Atabaque no rock, vai. Vai, vai, vai. Vai, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. Inverte. Inverte a mão. Inverte, inverte, inverte. Inverte a mão. Inverte. Isso, vai. Meu Deus do céu, vai. Inverte, inverte. Isso, vai. Inverte, inverte, inverte. É atabaque. É atabaque invertido. Vai. Arrebenta esse atabaque do rock. Vai, arrebenta. Arrebenta. Vai. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. Só que ao invés de tocar com a mão, você toca com os pés. Toca com o pé, com o pé, com o pé, com o pé. Vai, arrebenta com o pé. Toca com o pé. Isso, vai. Vai, vai, vai. Toca com o pé. Vai. É com o pé. Não é mais com a mão. É com o pé. Isso, vai. Vai. É o atabaque com o pé. Vai. Vai. É o atabaque com o pé. Vai. 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 Eitação, banda. Vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo. Para o sertanejo. É o sertanejo. É o sertanejo. Otabaque com o pé, todos os instrumentos com o pé É com o pé, tocando com o pé É o sertanejo, vai É o sertanejo com o pé, vai Isso, vai, isso, vai Tá no ritmo aqui até Toca com o pé Pera aí que eu vou me preparar pra tocar esse instrumento Que é muito legal Pessoal Vai lá banda, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé, você vai tocar Com a bunda Toca com a bunda Toca com a bunda, vai Vai Faz o cantadinho de oito, vai, vai, vai Toca o instrumento com a bunda Vai, vai, vai Faz o cantadinho de oito, toca com a bunda, vai Faz o cantadinho de oito Vai, Otabaque com a bunda Três, dois Um, olhos abertos Olhos abertos Que isso? Meu Deus do céu Acabou a fileira Irmão Tudo bem? Seu nome? Seu nome? Saloã O que que é? Saloã Saloã, você veio com quem? Cadê a minha mulher Puta que padre Você tem que vir aqui, ó Vem cá você Vem cá você Vai lá Vou te colocar aqui, peraí Salomão, vem cá Não, é Saloã Saloã Saloã, Saloã Peraí, Saloã Que instrumento que era? Um atabaque Um atabaque Eu sabia Vem cá Você precisa Você vai ser muito bem aproveitado Vem cá Se levanta Levanta, isso Peraí aqui Aqui, ó Não, é Saloã